Canóbio, tá aí, tocou na ponta, recebe, tenta o cruzamento, faz a fita da marcação, devolve mais uma vez para o Canóbio Trabalha a bola, camisa 14 da equipe do Atlético, encontrou ali o Christian, Christian vai tentar daí, Christian vai tentar daí Que golaço! Gool! Golaço! Golaço! Pinto, golaço no beira-rio, é gol do furacão, Christian, Christian, camisa 88 Arriscou de fora da área e mandou na gaveta, uma curva sensacional, golaço no furacão